E aí pessoal, vou mostrar pra vocês aí como é que tá essas mudinhas de rosa aqui ó. Essa aqui é rosa vermelha e essa aqui do lado é rosa laranja. Então, agora de junho em diante, de junho até agosto, é época boa pra plantar. Ela é fácil de pegar rosa, é mais ou menos que pegar aqui ó, um galho, dessa grossura aqui assim, verdinho, uns 30 centímetros. E colocar aí mais ou menos uns 10 centímetros na terra, provavelmente vai conseguir fazer uma muda de rosa. Aí olha só como é que ela pegou, já tá dando aqui os brotinhos. Rosa é bem fácil de plantar. Aqui já tem outra também que tá bem fixada, bem ajeitadinha também. Essa aqui eu não sei que cor é. Essa aqui eu sei que é vermelha e essa aqui eu sei que é laranja. Uma terrinha preta. Aqui eu plantei, fiz essas mudas no caso num vaso, mas depois eu vou passar pra terra. Vou tirar isso do vaso e eu vou passar pra terra. Mas também se quiser, dá pra deixar no vaso também. É isso aí então pessoal. Se inscreva no canal aí, dá um likezinho pra dar aquela força. E... Obrigado aí e até mais. Tchau. 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 Tchau.